O agir invisível de Deus, assim como nem eu nem você, sabemos o caminho do vento e nem eu nem você sabemos também como que os ossos de uma criança, aqui tem algumas irmãs grávidas, nossa irmã Priscila, quem mais está grávida aí? Luciana, olha Luciana, nós não sabemos como está sendo formado o Pedro, no útero, os ossos, nós, apesar que hoje existe o ultrassom, existem aparelhos hoje sofisticados, tem a ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames de sangue, a Minas Brasil está fazendo um exame interessante, através da saliva, você faz um exame que eles mandam para BH, é um exame novo, e através da saliva detectam várias enfermidades, os exames que existem hoje conseguem ver dentro do corpo humano detectar tumores congênitos, então, nesta época que não existia todos os exames, os aparelhos que existem hoje nos laboratórios, e então, nós não sabemos também os detalhes, como que é formada uma criança, apesar de tudo isso, agora, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Deus conhece, Deus sabe, Deus prescruta a interioridade minha e sua, antes de você vir aqui hoje, Deus sabia que você estaria aqui, antes mesmo de eu e você termos sido formados no ventre, no útero, no útero das nossas mães, Deus já nos conhecia, a Bíblia diz no Salmo 139, que nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, os nossos dias já foram contados e determinados por Ele, a Bíblia diz que nós éramos uma substância ainda informe, sem forma, Deus já nos conhecia, porque Deus é o Deus que sonda, que esquadrinha, que conhece a cada um de nós, então, este Deus, é o Deus que age no invisível, Ele está agindo na tua vida, e em primeiro lugar, Ele é o Deus que age no invisível, no sobrenatural, irmãos, nós não conseguimos ver aqui, mas existem aqui as regiões tenebrosas, chamadas na Bíblia, regiões tenebrosas, e eu nem você conseguimos ver, e ainda mesmo, e ainda bem que nós não conseguimos, porque tem pessoas que são perturbadas com visões terríveis, quando você lê a Bíblia, por exemplo, a gente vê Ezequiel que tinha visões que adoecia, mas existem, neste mundo tenebroso, das regiões celestiais aí, existem os anjos caídos, e estes anjos caídos, chamados de demônios, espíritos, opressores, principados e potestades, estão aí, neste mundo aí, nessas regiões tenebrosas, e elas conseguem ter acesso ao mundo natural, manipulando a medo das pessoas, gerenciando os psiquismos dos homens, levando adolescentes e jovens, a escravidão do craque, levando mulheres e homens, a viverem vidas desregradas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, isso existe, nós não vivemos apenas no mundo natural, existem essas regiões tenebrosas, que nós não conseguimos ver, a Bíblia diz, inclusive, que estes anjos que estão aí, chamados demônios, nas regiões celestiais aí, manipulando as mentes, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 4, 4, diz o seguinte, que o Deus deste século, cegou o entendimento dos homens, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, e é exatamente esse agir invisível de Deus, ele age neste mundo tenebroso, sobrenatural, por isso que é importante orarmos, por isso que o apóstolo Paulo diz, em Efésios, a nossa luta, não é contra carne e sangue, a nossa batalha, não é uma batalha como hoje, a Alemanha e a Argentina, Brasil no último jogo, que levou de 3 a 0, que levou de 7 a 1, que misericórdia, não é essa batalha, qual foi a primeira chacina, depois da segunda guerra mundial? holocausto, minerão, Alemanha ganhou do Brasil de 7 a 1, meu irmão, você pode rir irmão, aqui é espiritual, e eu estou misturado aqui com o mundo sobrenatural, e natural, tem gente que quer me falar aqui só, calma irmão, o jogo existe, eu sou brasileiro, não tem como correr não, é, mas a nossa batalha, não é uma batalha de futebol, por isso que nós reunimos aqui, nós oramos, por isso fazemos vigílias, porque nós vivemos em uma batalha espiritual, e é por isso que é importante você orar, pelo seu adolescente, pelo seu filho, pelo seu casamento, por um problema que você está enfrentando na tua família, porque não é um problema natural, quantas vezes são demônios que querem ver a tua derrota, ver a derrota do seu casamento, ver você sofrendo, ver você em depressão, ver você triste, ver a sua família derrotada, os demônios querem ver isso, e por isso quando você ora, quando você clama a Deus em nome de Jesus, o Senhor age no invisível, querido nós estamos aqui nessa noite, e eu estou ministrando essa palavra aqui, o Espírito Santo está pegando essa palavra, e aplicando ela na tua alma, no teu coração, trazendo libertação ao teu espírito, por isso esse Deus é um Deus que age, no invisível, no sobrenatural, eu não sei se você já teve experiência de ver, eu já vi muita coisa, e um dia eu falei com Deus, Deus não quer continuar vendo esse trem não, tem gente que quer ver né, houve uma época que o pessoal, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, mexe com isso não menino, inimigo atento aí, e você vê um anjo esquisito, com sete cabeças, 22 cabeças, alguém viu um demônio aí, não sei quantas cabeças, mas você não vê, mas enquanto nós estamos aqui no mundo natural, temos Jesus Cristo que é o nosso intercessor, nós oramos, e Ele pode colocar os seus anjos, a Bíblia diz que os anjos de Deus, são ministros ao dispor daqueles que iam herdar a salvação, eu creio que tem alguns aqui, que conhecem a história da Bíblia, quando Eliseu, profeta de Deus, estava sendo perseguido pelo rei da Síria, aí o rei da Síria determinou o seu general lá, de guerra, para pegar o exército, um exército, e prender Eliseu, e aí Eliseu estava num vale, na sua casa, e tinha um servo dele chamado Geazi, e enquanto Eliseu estava lá, certamente com seus escritos como profeta lá, de repente Geazi veio desesperado, e falou, meu senhor, profeta de Deus, homem de Deus, venha para você ver aqui, tem aqui um exército na montanha, os soldados, o exército do rei da Síria veio para prender-te, aí naquele momento, está na Bíblia, em reis, Eliseu orou a Deus e falou assim, Deus, Eliseu orou a Deus e disse, Deus, abre os olhos deste menino, aí Eliseu falou assim, vai lá fora agora meu filho, e veja, quando Geazi chegou lá fora da casa, ele viu na verdade aquele exército do rei da Síria, com as suas carruagens, seus cavalos, mas atrás, estava um exército de anjos, dando cobertura ao profeta de Deus, Eliseu, e naquele momento o Geazi entendeu, que Deus estava com Eliseu, o profeta, o vidente dele, irmãos, nós não vivemos numa realidade apenas natural, com quanto aqui, de vez em quando eu prego, faço brincadeiras, para poder tentar cativar você, mas nós estamos numa batalha espiritual, quantas pessoas que vêm aqui presas, pessoas totalmente acorrentadas pelo inimigo, e é por isso que temos de orar, falar com Deus, Deus, que nessa noite haja salvação, que haja libertação, que Deus possa intervir, trabalhando no coração de todos aqueles que entram aqui, é o agir invisível, de Deus, você crê nisso irmão? Ele está aqui nessa noite agindo, então esse agir invisível de Deus, ele age no mundo sobrenatural, nós não vimos, mas ele está agindo, por isso você tem de orar, eu volto a repetir, para o teu filho, para a tua filha, eu sempre oro, e sempre orei aqui para os adolescentes, nós, para os nossos jovens, e a gente ora nas campanhas nossas de oração, Deus, livra as minhas filhas, livra os nossos adolescentes e jovens, das drogas, de uma vida desregrada, não permita que eles caiam na prostituição, esteja dando livramento, e Deus ouve a oração daqueles que buscam a Ele, por isso mãe, continua orando pelo teu filho, ora irmã pelo teu marido, ora meu irmão pela tua esposa, a nossa batalha, é uma batalha espiritual, e Deus age a favor daqueles que buscam a Ele. Mais poucos tem participado da vigília, quarta-feira aqui ninguém vem orar, por isso que muitos de nós, somos derrotados nos nossos negócios, muitas vezes nos relacionamentos nossos, muitas vezes nós esquecemos de buscar a presença de Deus, e quantas vezes o diabo usa a medo das pessoas, começa a colocar confusão no meio do povo de Deus, começa a colocar confusão no meio da igreja, essa semana alguém me ligou, um problema que está acontecendo na igreja aí, um problema entre o conselho, o pastor, e a igreja dividida, e eu falei assim, é preciso meu irmão, é uma batalha espiritual, e nessa batalha se não houver uma intervenção sobrenatural de Deus, vidas serão estraçalhadas, igreja será dividida, mágoas poderão ficar nos corações, porque é assim, o inimigo não quer ver a comunhão dos irmãos, não quer ver a comunhão da tua família, o inimigo não quer ver meu irmão, não quer ver a tua felicidade, por isso João 10.10 diz, que o diabo, ele veio matar, ele veio roubar, e ele veio o quê? Ele veio destruir, fala comigo, o agir invisível de Deus, a bíblia diz que o rei Senacrib afrontou o exército de Deus, a batalha foi tão terrível irmãos, que o exército de Deus não conseguia, o exército aqui na terra, de Israel, não conseguia vencer, e a bíblia diz que Deus então designou um anjo, e não fala o nome desse anjo, porque tem um cara de igreja aí, chamando Gabriel, chamando Rafael, daqui a pouco chama Eugênio também, chama Tim, chama Ronaldinho, a bíblia não fala nome de anjo, tem até pastor expulsando demônio em nome de anjo, vem aqui Gabriel, queima ele, na bíblia não tem base para isso, expulsa demônios em nome de um ser chamado Jesus Cristo, o filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu ao terceiro dia, ressuscitou de entre os mortos, e a bíblia diz que o anjo, não tem o nome do anjo, ele matou num só tarde, ele matou 185 mil soldados de Senacrib, para mostrar para nós, que existe uma batalha sobrenatural sendo travada, existem essas regiões aí, anjos meus irmãos, não precisa ter medo não viu irmão, não precisa você tem de entender que existe esta realidade sobrenatural, se eu fosse contar para você minhas experiências aqui e eu não vou contá-las, porque eu evite contar, aprendi isso no seminário, que o pastor tem de evitar de ficar contando as suas aventuras no reino de Deus, porque tem pastor que ele conta tantas aventuras na frente, que Jesus sai e ele fica no lugar de Jesus, mas eu tive experiências, e alguns aqui já tiveram, esse agir invisível de Deus, você tem de crer que ele está agindo a teu favor, ele move o sobrenatural, e é interessante que esse Deus que age no invisível, ele torna o invisível visível, ele torna o impossível possível, quero falar no final dessa mensagem, é o Deus que as coisas que não existem, com a sua palavra de ordem, ele dá ordem e passa a existir, porque ele tem o controle de tudo, tu não sabes irmãos, o caminho do vento nem eu sei